É, parece que nem no PES 17 vai rolar a atualização da Libertadores, muito menos teremos ela no PES 2018. No início do ano, muita gente chegou a cogitar a possibilidade de que o PES traria uma atualização com a Copa Libertadores, o que cada vez vai se distanciando mais devido à troca na direção da Comebol. Já como essa troca inviabilizou a Libertadores no PES 2017 e tudo indica que em 2018 não teremos também, o que vai acontecer nós não sabemos. Porém, os Fifeiros aí já começaram a criar um hype achando que a EA Sports poderá trazer a Libertadores para o seu game. Pessoal, eu acho bem complicado, eu acho que sim, a EA Sports tem dinheiro, ela tem maneiras de negociar Libertadores, até de trazer o menu, a taça da competição. Eu acho que seria incrível, mas ela tem que fazer um estudo bem detalhado, porque os times brasileiros não estarão no FIFA 18. Eu já trouxe vários vídeos falando sobre isso, se tu tá por fora desse assunto, só procurar aí no canal FIFA 18, FIFA 17, times brasileiros, brutal games, tu vai achar bastante conteúdo. Mas, como eu tava dizendo pra vocês, não teremos os times BR, então qual a graça pra gente, brasileiros, de jogar uma Libertadores no FIFA sem os times brasileiros? Eu não vejo muita graça de tá jogando uma Libertadores, sei lá, com o Colo Colo, com o Atipato, com, sabe, esses clubes bem sem expressão pra nós aqui. Eu sei que tem grandes equipes na Argentina, o Veller Sarsfield, o sei lá, enfim, o Boca Juniors, River Plate, tem equipes tradicionalíssimas na Libertadores, mas a verdade é que a gente preferia jogar com os nossos clubes e não vai ser possível. Mas eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, vocês que gostam de FIFA, vocês gostariam de ver a Libertadores licenciada no game, mesmo sem os elencos brasileiros? Vocês acham que isso é algo importante, que vocês acham que isso é uma prioridade pra EA Sports estar trazendo a Libertadores? Ao meu ver, eu acho que não. Ao meu ver, ela deveria se focar em muitas outras coisas que tem como ficar legal, como, por exemplo, o placar da La Liga, investir no Game Face, no FIFA 18, outras ligas licenciadas, outras parcerias com clubes. Eu acho que é mais importante do que dar uma atenção pras equipes sul-americanas. Lógico, eu tô falando aqui como brasileiro, mas eu tenho certeza que o pessoal lá da Colômbia, o pessoal lá, sei lá, do Chile, o pessoal, enfim, de toda a América do Sul, que tem os times na Libertadores, adoraria ter. Só que isso é uma questão de marketing, né, pessoal? Uma questão de, será que vende tanto assim o FIFA na América do Sul? Será que a gente conquistaria tantos clientes lá na América do Sul, tendo a Copa Bridgestone-Libertadores? Fica aí essa incógnita. Eu quero saber a opinião de vocês, de tu que gosta de FIFA, se gostaria de ver essa competição no novo game da EA Sports. Se gostou do vídeo, já sabe muito bem o que fazer. Deixe seu like e adicione aos favoritos também. E aí